Salve, salve amantes do basquetebol, eu sou o Paris e você está aqui no S.P.I.R.M.Towns Mais um vídeo de rachão aí, dois dias seguidos, rachão pra vocês aí que tanto gostam Falam aí no meu canal, nos comentários, que é o quadro que vocês mais amam Então essa semana aqui tô bonificando os meus inscritos aí, que vocês são minha inspiração Com dois rachões seguidos, ontem teve um, hoje vai ter outro aí Mas antes, lembrando pra vocês do nosso patrocinador, a loja Spartans Tá saindo só camiseta monstra, mano, confere o link na descrição Usa o código de desconto PARIS10, vai lá e coloca PARIS10, você vai ter 10% de desconto Só tá saindo camiseta da hora, mano, a coleção 2017 aí, velho Os caras tão vindo com tudo, pode acreditar que vai ter novidades bombando aí da Spartans Tô fechado com eles, tá patrocinando, tá fechado junto aqui no canal Spermantowns E vamos subir pro rachão aí, sobe a vinheta e vambora Primeira bola do adversário, marcação de merdaí sexta Já estão perdendo Mais um ponto Infiltrou em sexta, e uma puxada de aro pra intimidar esse adversário de merda Infiltrou e fez a sexta mais fácil do mundo Adversário marcando ao estilo James Arden Bola com PARIS10, belo passe pra dentro, errou E matou a bola mais difícil Os caras querem dificuldade nessa porra, puta que me pariu PARIS10 no rebote Que isso? Que merda que o PARIS10 fez Sexta do adversário Sozinho pra matar a bola de 3 Errou, rebote e sexta Mais um arremesso de 3 pontos E agora sexta, na cara do PARIS10 Vamos à equipe Vamos reagir Arremesso da zona morta Sexta, chupa adversário de merda KKKKK Passe errado Sobrou o PRO PARIS10 Pra mais uma sexta absurdamente fácil Mais um tijolo dos 3 pontos Rebote do Osama Outra sexta fácil Puta merda Esse adversário é muito bosta Provem seu valor seus filhos da puta Isso aí, chama na confiança Ótima bola, caralho Na cara do Osama Pivozão da massa KKKKK Acerta a porra do lance livre Isso aí, porra Está confiante agora Vai pro X1 de novo PARIS10 Tinto rouba a bola Osama sobe e solta do lado do aro Lance livre convertido KD a marcação Sozinho E sexta PARIS10 PARIS10 Na infiltração Quase perde a bola Mas recupera e mete uma linda sexta Não entendi porra nenhuma que aconteceu Ai Só sei que foi sexta da equipe SP Urbana Vamos lá mais uma sexta pra acabar Zang infiltrando Caralho mas que sexta maravilinda Agora a pergunta é Ensaiado essa porra Aê ou foi sorte Manda nos comentários Aê Mano o jogo já está 21 Acabou Por que ainda estão jogando Parem de jogar Já acabou Já acabou pai 22 já Chega Caralho Parem Parem Parisi errou Mas já acabou porra Matou uma bola de 3 pontos Não estou entendendo Não estou entendendo mais nada Não acaba nunca esta merda Pronto mais 2 pontos Esta 22 a 20 no jogo Que deveria acabar em 21 Que merda Pronto com essa enterrada Pronto com essa enterrada Fica 24 e acaba Caralho esses retardados não sabem contar Mano 24 já Chega de jogar Ai ó já tem cara se machucando Acaba aê mano 26 agora eles acabam Ainda não acabou Eles realmente são retardados Parisi com a bola Infiltrou Que belo passe 28 agora acaba caralho Aêêêêêêê Acabou Tchau que cansei É isso aí galera Mais um vídeo de rachão pra vocês Mano que loucura foi essa Que a gente passou nesse rachão Chegou a 28 pontos Não acabava nunca Mas vencemos esse rachão Teve dunk teve jogada bonita, jogamos bem a molecada também se esforçou bastante chegou a 20 pontos, quase ganhou também junto ali, quem faz 21 ganha então quase ganharam também, minhas redes sociais vai estar na tela agora aí, os links também vai estar na descrição do Twitter, Facebook e Instagram me segue lá, me adiciona no Facebook também como André Paris e manda umas mensagens lá que assim que possível eu respondo vocês tamo junto galera, até o próximo vídeo, fui! Tchau